Fala, galera! Estão bem com vocês? Bom, a Fernanda tá indo pro Brasil agora. Bom, esse tema que eu coloquei aí hoje, Adeus Europa, não tem nada a ver com a Fernanda. Na verdade, por a Fernanda estar indo pro Brasil hoje, tá indo lá passar 15 dias, 17 dias, eu resolvi fazer esse vídeo com esse tema, Adeus Europa, por quê? Porque algo muito sério está acontecendo com os brasileiros, em toda a Europa, e principalmente em Portugal. Tá feia a coisa, né? A gente já viu isso acontecer aqui na Espanha, os brasileiros quererem virem pra cá sem um preparo, sem um planejamento, chega aqui, não consegue trabalho, não consegue dinheiro, e aí? Tem que voltar. pro Brasil, mas como vai voltar pro Brasil se o dinheiro acabou? Isso tá acontecendo muito em Portugal. Eu quero que vocês vejam um trecho desse vídeo, dos portugueses, falando sobre isso, olha só. Está a aumentar o número de brasileiros que pede ajuda para regressar ao Brasil. Só este ano, 94% dos estrangeiros que recorreram ao programa de retorno voluntário são de nacionalidade brasileira. Vieram em busca de um futuro melhor, de uma vida que no país natal não encontravam. Mas Portugal foi para muitos brasileiros um sonho furado e são cada vez mais os que estão a pedir ajuda para regressar, porque não encontraram emprego ou porque a documentação ficou por aprovar. Então o maior número de brasileiros pedindo ajuda pro governo português pra voltar pro Brasil. O governo português ajuda? Ajuda. Você vai voltar pro Brasil? Vai. Eles vão te pagar passagens? Vão. Mas você vai ter que entrar numa fila. E qual que é o problema disso? Então, na hora que você for pedir o seu socorro, a sua ajuda, que você está querendo ir pro Brasil, acabou o seu dinheiro, você não tem mais como ficar lá e etc e tal, você já está enforcado. Falido. Falido. Só que aí, o governo português, obviamente, você vai lá pedir uma passagem pra retornar, eles não vão falar, ah, ok, vem cá, você vai embora hoje. Não. Mesmo porque você não é o único. Justamente. Então você vai entrar numa fila. E não são só brasileiros. Tem toda a gente da América Latina também nessa situação. Mas isso tem acontecido mais, em maior número, com os brasileiros. Então o que acontece? Imagina você num país que por mais que fale a sua língua, você está sem dinheiro, você está sem sua família, você está pagando um aluguel ou não está pagando mais esse aluguel, vivendo de favor. Você pede ajuda pro governo, o governo fala, beleza, ok, eu vou te ajudar. Só que você tem que esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses pra essa ajuda chegar. Pra eles comprarem, comprarem essa passagem pra você voltar pro Brasil. Como você vai se manter durante esse tempo? Por isso que a gente fala em todos os nossos vídeos, todos não, né, mas na grande maioria, que você precisa fazer esse planejamento pra sair do Brasil. A vida fora do Brasil, todo mundo vislumbra e cria uma ilusão de que vai fazer dinheiro, que vai ficar rico. E não é bem assim a verdade, né? Quem sabe que não é bem assim? A gente tem até um vídeo que fala sobre 5 dicas pra arrumar trabalho. Tem muita ideia boa pra você se preparar antes de sair. Não é só fazer as malas, entrar no avião e vir pra Europa, não. Não, por quê? Envolve família, envolve os seus sonhos, envolve... Depende das pessoas. Vem pra cá com a família inteira mesmo, filhos, e põe as pessoas nesse... Criança pra se adaptar de um lugar pra outro. Quando começa a se adaptar em Portugal, aí tem que sair de novo, voltar pro Brasil ou ir pra um outro país, porque tem gente que fica mudando de país pra país da Europa. Caçando dinheiro, caçando oportunidades, né? Sai de Portugal, aí vai pra outro país, aí tem que aprender uma nova língua, tem que se readaptar de novo. E com criança, isso realmente é bem complicado. Então, assim, eu sempre também tive um sonho de sair do Brasil. Eu sei que se você tem um sonho de sair do Brasil, você fica aí, talvez com a dificuldade que você tem, problema de emprego, às vezes você fala assim, quer saber, eu vou embora mesmo. Mas, a questão é, como que você vai se manter? É muito difícil, não é fácil você chegar aqui e falar assim, não, mas eu trabalho de qualquer coisa. A gente recebeu muita mensagem. Deixa eu ver onde eu vou entrar aqui agora, eu vou dispensar a Fernanda. Vai despachar a mala. E a gente recebe muita mensagem, as pessoas falam assim, que vem pra cá, não, mas eu trabalho de qualquer coisa, eu me viro, mas o problema é que nem de qualquer coisa tem emprego. Não é que não tem, mas é o que eu falo também sempre, se tá difícil pros espanhóis, se tá difícil pros portugueses, imagina pra um imigrante de fora, que tá sem documentação, que tá vivendo ilegal. então, é complicado. Eu sempre, aqui nos nossos vídeos, você sempre vai ver nós apoiando os seus sonhos, incentivando você a realizar as coisas, mas faça com consciência, né, com planejamento. Por mais pouco dinheiro que você tenha, planeja bem. Planeja bem. E o que eu, se eu posso te dar uma dica, é não ponha a sua família em risco de passar fome, de ser envergonhado, de ter necessidades, isso é muito problemático. Beleza? Acho que deu pra vocês captarem mais ou menos essa ideia aí, né? E, infelizmente, tá acontecendo com muitos brasileiros. Agora eu vou deixar a Fê? Não é o meu caso, porque eu vou, mas eu volto, não se anima não. Vai passar férias lá, resolver algumas coisas que a gente tem lá e... Encontrar com cliente de homologação, isso é uma... Vai aproveitar, não é que ela tá indo pra se encontrar, ela vai aproveitar que vai estar lá. Claro. E... Mais show, gente. É isso. Então, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários o que você sente, o que você já vivenciou, se você já veio pra Europa, teve que voltar. Se já passou por alguma dificuldade aqui. Porque eu vejo que nos comentários aqui, às vezes as próprias pessoas se ajudam, sabe? Contam as suas histórias, o que aconteceu e isso acaba ajudando a galera. Beleza? Tá. Um beijo, a gente se vê. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.